Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Eu chamo a Inês e se ainda não me conheces, subscreve o meu canal, deixem o vosso like e vamos para o vídeo. Eu hoje trago-vos um haul das minhas últimas compras. E então vou-vos mostrar tudo o que comprei, eu acho que encontrei uns mega achados, portanto vamos lá. Tenho esse taco todo para vos mostrar, não é tudo da Stradivarius, mas pronto, foi onde eu comprei mais coisas lá. Isto não é só saldos, porque uma pessoa vai aos saldos, mas depois faz assim, uuuh, um desvio para a nova coleção e... a coisa complica-se, mas pronto, é isso malta, espero que gostem. A minha carteira que eu já usei e comprei esta carteira na Parfois, ela... acho que não era de saldos, eu comprei inicialmente uma que estava em saldos, que era de 14,99, mas não era exatamente aquilo que eu queria. E depois eu fui lá trocar e vi esta, que era exatamente o que eu queria do tamanho, que eu queria. E esta carteira foi 19,99 e eu gosto muito dela. Portanto, de certeza que se forem à Parfois, ainda encontram. A próxima coisa que eu tenho aqui é este cascol, malta, que ele não é saldos. É nova coleção, mas ele é tão fofo. Eu sei, se vocês pudessem sentir, ele é a coisa mais fofinha deste mundo. Ele é assim, nestes tons, que eu ando a adorar, bejes, castanhos, creme, eu ando a adorar imensas estas cores. Portanto, tive que o trazer, porque eu não tinha nenhum cascol destas cores. E ele foi... Ele foi 15,99, na Stradivarius, e eu acho que vale o preço, porque ele é mesmo muito quentinho. Este casaco, sim, foi um mega chato. Eu adorei. Ele é lindo, tem assim, uma cor tijolo, e é todo em pele. Não é em pele, ou seja, é todo em pelinho, ele é cintado. Já vai passar aqui umas imagens com ele vestido. E ele era de 35,99 e eu paguei 19,99. Eu sinto-me feliz por ter conseguido este casaco por este preço. E ele é mesmo, mesmo, mesmo cheiro. Portanto, já, eu não sei se ainda lá está. Eu queria ter feito este vídeo há mais tempo, mas estas compras foram feitas na semana passada, portanto, acho que ainda encontram. Esta camisola, malta, esta camisola foi saltos, foi na Zara, mas foi na Zara de Paris. Eu estou feliz de ver isto. Foi na Zara de Paris, mas de certeza que há cá, portanto, ela é da zona de criança, a Zara Kids, é 13,14. E ela custava 25,95. Aqui diz 17, mas eu não paguei 17, pois. Eu paguei 14,99 por ela. Ela é assim, tipo uma suete, assim, em tons de creme. E tem estas pérolas na manga e no carapuço, que eu achei super querido. Portanto, tive que trazer... Eu encontrei esta camisola na zona de senhora, mas ela é de criança. E era a hora que eu estava lá, não é? Devia estar lá, mal posta. Agora, a próxima. Esta aqui, quem me segue no Instagram, de certeza que já me viu com esta camisola, porque foi a que eu usei para ir no avião. Eu comprei-a na Primark. Também não era saltos. Era nova coleção. E ela foi... Entre 10 e 13 euros não passou desse preço. Mas, sinceramente, não sei dizer ao certo quanto é que ela custou. Mas, sim, gosto muito dela. Portanto, é super confortável e é mega quentinha. E foi na Primark. As próximas camisolas que eu agora vou mostrar é que eu acho que foram aqueles mega achados, porque... Malta! Esta camisola foi na Stradivarius. Ela custava R$12,99 e eu comprei-a por R$5,99. Ela tem, assim, este tom creme. Estão a ver as mangas? Fazem aqui balão. Ela é tipo crop. Mas já vai passar aqui um clipe como ela fica. E por R$5,99. Óbvio que veio comigo. Logicamente, não é? Agora, as... Estas todas que eu vos vou mostrar foram R$5,99. Esta aqui estava também a R$12,99. Tem este animal print de snack. E eu toda fancy a falar inglês. E um cropped. E as manguitas também fazem balão. E por R$5,99. Malta, por R$5,99. Mel, tu por acaso queres participar de forma ativa no meu vídeo? E ver se estás aí a... Uh! Que só estou a ver. Portanto, sim. Também gostei muito. Teste eu comprado. E esta acho que foi a minha camisola preferida. Ela também foi R$5,99, como eu já vos tinha dito. Mas ela era de R$15,99. E esta não é crop, mas vejam. Tem estes botõezinhos aqui. É igual à alta. E é super gira. O corte dela é mega simples. Mas eu achei-a tão gira. E também é nestes tons que eu tenho gostado imenso de usar. Portanto, adorei. E por mais uma vez, R$5,99 veio comigo. E aconselho-vos a irem à Stradivarius. Porque eles têm lá uma cenita. Que eu não sei como é que aquilo se chama. Com camisola de R$5,99 deste género. Portanto, eu acho que vale super a pena. Uma parte de baixo que fosse assim. Com estes quadradinhos. Encontrei esta saia calçã na Stradivarius. A nova coleção foi de R$17,99. Mas são tão giros. Vejam. Adorei com estes botõezinhos aqui. E mais uma vez, eu vou pôr aqui um clip. Olha, sabem que se ouve tudo. Malta, se vocês ouvirem barulho de fundo, desculpem. Mas é a minha cadela que me está a dar um slick. Não é? Ou era isto ou era arranhar. Amel, mete-te com gente do teu tamanho. Toda a razão por eu ter ido às compras. Não foi aos saldos. Mas foi porque eu precisava de umas calças de ganga. Que as minhas rasgaram. E de cuecas. E então comprei. Eu andei à procura de calças de ganga em saldos. Mas eu fui a Zara. Eu fui à Bershka. Eu fui à Stradivarius. E foi lá onde encontrei. Mas fui antes à Pull&Bear. E todas as calças que estavam em saldos eram manhanha. E não tinha o meu nome. Então eu comprei estas na Stradivarius. Que têm estes rasgõezinhos aqui. Me andei à procura de algumas que não tivessem. Mas é complicado hoje em dia. Encontrar calças sem rasgões. Elas têm assim. Terminam assim. São o 34. Olha! Queres parar? Elas não estavam em saldos. Mas umas calças de R$19,99. É o que eu costumo dar sempre por umas calças de ganga. Estas são o 34. São super high waist. Portanto... Já, também já vai passar aqui um clipe com as calças. Olha, a sério. Eu nunca consigo gravar um vídeo profissional. Comprei cuecas. Malta básico. São pretas, cinzentas e brancas. E comprei estas. Eu não gosto daquelas que vêm embaladas. Sinceramente aquilo. Uma boa. Estou-se sincera. A mim magoa-me. Porque as M ficam gigantescas. E as S ficam bem apertadas. Portanto, desta vez eu optei por comprar estas. Três destas foram 5€. Três destas foram 5€. E sim, acho que compensou. Malta, desculpem. Mas é que a minha cadela está aqui dentro a fazer circo. Enfim. Vamos continuar. Ah, depois o meu perfume está a acabar. E eu na Zara comprei este. Ele não estava em saldos. Mas ele cheira muito bem. Ele é o... Eu não sei ler isto, malta. Mas vejam, é este. E ele cheira... Tem assim... Não sei o que cheiro é este, mas ele é mesmo perfume e dura bué tempo. Eu não estava à espera que este perfume durasse tanto tempo, tipo na pele e na roupa, estão a ver. Ele foi R$17,95, acho eu. E também estou a gostar muito de usar. Está a gostar comigo porque eu disse que isto era mesmo perfume. Mas é que malta, na Zara e em qualquer lado, existe o Eau de Toilette e o Eau de Parfum. E isto é mesmo Parfum. Tipo, a água... A toaleta é tipo... Não é tão forte, estás a ver? Pronto. Depois, na Parfum também, quando comprei a carteira, comprei alguns acessórios que eu tinha em falta. Comprei estas argolas pequeninas por R$1,99. Achei-as muito queridinhas. Portanto, e aí eu comprei os acessórios prateados porque eu ando numa ronda de coisas prateadas. Comprei... Estes anéis. Eu acho que eles estavam em promoção. Eu acho que eles estavam em promoção. E há conjuntos de dois anéis. Eles eram de R$5,99. E eu comprei estes por R$2,99. Também achei muito giros. E estou ansiosa de usar. Queres ver? Este não estava em saldo, mas eu achei mesmo querido. E era assim mesmo uma coisa que eu queria. Deixa-me só tirar a nossa saldo. Ele tem assim várias folhas. Parecem folhas. E foi R$4,99. E também achei super querido. Ele é o S. Eu acho que não sei. Pelo menos neste terceiro. E por fim, comprei esta pulseira. as coisas. Eu vi esta pulseira lá exposta. E não a consegui deixar lá. Enfim. Foram, sei ter os R$1,99. Mas vejam. Vejam o pormenor dela. Não é mesmo gira. E é isto, malta. Não foi muita coisa. Mas eu acho que o que comprei era o que eu precisava. E encontrei, na minha opinião, mega achados. Portanto, eu acho que se vocês ainda forem às lojas, ainda são capazes de encontrar. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.